O vídeo foi, esse foi, esse foi, esse foi, esse foi, eu vi, tô sem ar, tô sem ar, estou com muito sem ar, bora lá. O verdade é novo, tô tão feliz por ver isso. Amém, né? Amém. Oi, gente, tudo bom com vocês? Vocês dois estão fazendo um novo vídeo, qual vai ser passando o look, que na verdade é o meu irmão que a gente traz. É o meu irmão, mas você não está falando em construção, como que chama? Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, se você não se inscreveu, ai, nada, o mundo vai se explodir, tô brincando. E aperte o sininho de notificação, se ela não perder o vídeo. Eu tô lendo a mente dela, tá lendo a mente dela, vai. E aperte o sininho pra receber todos os vídeos, vai. É, e bom, pra começar o vídeo, hoje estamos fazendo um vídeo, um novo vídeo, no caso, isso não é. Bom, não tem um chão. Aqui é um tubarão, lindo, maravilhoso. Vamos pegar o papel de tesoura, que é um bocão, que eu não sabia se o tubarão era. Peraí, o que você ganhou? A gente ganhou o quê? Bom, gente, quem ganhar, ganha nada. Peraí, gente, eu vou explicar. Gente, o que que eu mostro? Eu vou pegando e vai fechar a bola? Não, 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 eu vou explicar pra vocês, gente. Primeiro, é quem pegar mais peixe, o desafio de quem pegar mais peixe. Só que ele pode te morder o peixe, o peixe, o tubarão. Então, aqui é um jogo, tipo, você precisa, por esses negócios aqui, depois você precisa pescar, até primeiro, tipo, você vai ter que ir pegando, pegando, pegando. Tira a mão? Ai, ai, tipo, ela vai pegar, né, ai, por quê? Ai, tipo, o negócio, o negócio vai ser saudado, ai, o que cair vai dar um, ai, você pega um peixe, mas você pega dois, esses dois aqui, ó, cadê? Você pega dois peixes. Você pega dois peixes, mas se você pegar, tipo, assim... Ele fecha, viu, eu tô falando? Mas foi engraçado. Aí, aí... Aí, se você perde todos os peixes que voam, tipo, eu que fiz isso, aí eu que perdi meus peixes, eu ponho meus peixes e ela continua que deu, tudo deu. Só que, só que, só que, é, eu esqueci o que eu ia falar, peraí, gente, peraí, 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 peraí. Só que, aí, quando você colocar os peixes de volta, você pode ter, você pode perder, mas se a, se o Luca perder os peixes, aí volta, ó, ele tá cadendo, né? Aí, né, gente, se, 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 peraí, esqueci de novo, peraí, porque, às vezes, é raramente que ele pode molher. Eu não tinha chance agora. É verdade, como ele mordeu na hora que a gente fez o vídeo. Vai, pera, pera, é... Tá, vai, vai, quem vai começar? É, dois no, não, é Pê do Papethesoura. Peraí que eu vou ficar bem longe... Pê do Papethesoura... Pê do Papethesoura... Pê do Papethesoura... Pê do Papethesoura... Eu tirei um... Não dá pra ver o dado, o que que você tirou, peraí. Não dá pra ver É um peixe, gente É um peixe, gente Um peixinho Bom, gente Não vale puxar Vai que você ganhou Um peixe Gente, eu tive 99,5% Porque em todos os vídeos você fala 90 e tanto É que é bom falar 99,5% Gente, acho que vai ganhar Ai, é quando você tirou? E quem? E você acha quem que vai ganhar? Vai ter Bom, esse grupo vai ser Hashtag Time do Lucas Hashtag Pudim Pudim Eu gosto de Pudim Aqui, um de novo Quando vai tirar dois Não, não fiz Não, não deu certo não Você pode pôr aquela musiquinha assim Arrozinho Arrozinho Já tá terminando esse peixe Ai, 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 ai Quando esse tubarão vai comer? Quanto? De novo Um Hello Love 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 Quantos? Um Um Umzão, umzão Me dá Me dá Por que você põe ali? Eu sei lá Eu gosto Quanto você vai pegar? Bom, gente Eu fui um um pro caramarão Um Um Crabo Como é que eu falo? Não Se vocês querem que eu participe Se vocês querem que eu participe Pode deixar Gente, se vocês querem que eu participe desse vídeo Deixa o like Oi Não entendi Não entendi Tô com quatro Ai, então Ai, tipo Se nós empatar Ai Ai, nós vai dar dois um É, gente Ai, pra ver quem vai ganhar Não Ai, ai, vai De novo Vai Gente, vocês gostam do time Hashtag Pudim Começam E se vocês gostam do Lucas Bom Tá sendo, né No caso Bom Olha lá, Laura Mas foi um Não, não foi um Dá pra jogar Olha lá Olha lá Alto Conseguiu um, peixe Sua vez, Laura E mostra o dado Por favor Vem, gente Porque ele começou primeiro É, mostra o dado Mostra o dado Um Mostra bem, né Também, né Andai, ó Um beijo Um beijinho Um peixe Nossa, nunca vai te ir pra cá Tira dois Tira dois Vai te croquete Croquete, croquete Basta primeiro Vai, Lucas É hora de tensão Se a gente morde, né Adeus Peixe Lá, tchau Não adianta fazer Porque é o último Atenção Ah, essa não precisa Uh Dessa vez Ninguém comeu Ninguém foi E todo mundo Empatou 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 Doze Doze Empatou Vai Agora vai Pôr tudo de novo É, mas pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Você vê que ele vai colocar Você coloca ainda Não é, não é Eu tô pensando É, mas pedra É, mas pedra É, mas pedra É, mas pedra Eles fecharam Assim todas as mães Não, ele Não, ele Negoça não Gosto Eu já te falei, né É Eu já te falei, né Tô com o pará Deixão É, né Gente Gente Gente, olha que bonito Eu não sabia que o tubarão era assim Bom, senti Bom Gente, eu ganhei Tá Vai Olha Uhul Eu tô falando baixinho Porque eu quero me concentrado Gente, vai Quem que vai ganhar Quem que vai ganhar Usa, mostra, mostra Um, gente Unsão Um 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 peixinho Aê, lalá Lá, lá, lú Lá, lá, lú Lá, lá, lú Lá, lú Lá, lú Lá, lú Lú A gente vai trazer mais É doida Mas também Uma armeia Que é o jogo, né Gente Eu vou mostrar pra vocês Tá bom, chega, 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 chega Não, não é esse vídeo E não vai fazer aqui dia Não, spoiler Não, spoiler É isso Vai Amanhã é pra acontecer Que a gente faz Vai Vamos ter papo Tu faça Aqui Mostra, mostra, Lara Unsinho Não, tá bom Chega Um Dois Dois Não Gente Eu vou falar um Porque toda hora Vai ficar arrependido Um, um, um Tá bom Vamos ver Vamos ver, né Bem estranho Ah não Mordi a Lara É porque eu queria Que eu mordesse alguém Mas por que a Luka Tá com grava Falou um Ninguém vai morder Fala sério Ninguém vai morder Ninguém vai morder Ninguém vai morder 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 Foi um, gente Gente Pesquei um peixe De graça De ouro, né Quem tocar o vermelho Vai, gente Vai, vai, vai Peixe Eu, 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 eu comprei Eu te comprei Só pra que você me dá dois Você me dá sorte Deixa eu descer Ai Ai Que orgulho Nunca vai parar Deixa, deixa, Lara Deixa ele cair, Lara Deixa ele cair Deixa ele cair, deixa ele cair Dois Não vale isso, gente É sério Não vale Vai, vai Aqui, ó Eu ganhei dois Morde, Lucas Morde 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 Não, isso tá estragado Porque não dá É épico, empatado 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 Vai 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 Zora 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 Peda pra fazer Zora Peda pra fazer Zora Peda pra fazer Zora Zora Ficou triste Ficou triste Mas eu queria não Jogo, né Dai, Lara Começa, Lucas Deixa eu pegar Essa coisa aqui Não faz isso Deixa, deixa, deixa Senão aí pode até crocar Vai te morder, Lara Vai Eu tinha ganhado Eu tinha ganhado Só continua, Lucas Bola 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 Continua Um Um Foi um também Se ela tirar dois Nós empatamos Né Gugu Gagá Ficou com medo Tira dois Aí ela não consegue Empatar Perde, Lucas Perde, Lucas Vamos torcer pra Lara Eu vou torcer pra Lara Foi dois? Eu, 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 eu faço Eu quero Eu faço aqui Só pra ele Foi um Vamos ver se dá sorte Ele ganhou dois? Andou O governo é de novo Tô tão feliz Amei, né Amei, né Vocês vão Empatarem todas as rodadas A menos essa, eu acho Não É isso aí É só porque caiu Você Só porque caiu Vai morder Nossa, eu tô gritando Nossa, eu assustei Eu não sei Eu tô morrendo Eita Vocês estão desempatados ainda Olha o pouquinho pra... Eita Tá aqui Meu cabelo Isso aí sabe que não é meu Porque meu cabelo não é grande Eu não, de caldo E também tem... Ei, não sou eu não Não tô aí Deixa pra lá Não dá pra ver Não dá pra ver O pessoal não tá vendo Gente, é sempre assim Só porque não fecha Dois 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 Ele já pode pegar o último Eu ganho Eu ganho Vamo contar Um, dois, três, quatro, cinco Morde, 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 morde Andre, morde, 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 morde Ah não Eu ganhei Gente, foi a última rodada Ele tá quebrado Eu vou denunciar esse brinquedo A gente testou esse brinquedo Gente, a gente comprou ontem O que é isso? Colocou no chumere Mortei Gente, então Isso aqui tem uma mola Bom, gente, isso foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu pôr minha cara aqui Bom, e foi empatado Então eu vou fazer quem ganhou Não, não, quem ganhou não Poram empatado, gente E vai ter a revanche Olha aqui, para o empatado, o vídeo inteiro O tubarão não mordeu Só o começo do vídeo ele mordeu Nós vamos fazer a revanche Eu vou praticar Vai, tenta Eu tenho medo Eu nunca me mordei Ele não vai morder Vamos para o normal Depois eu vou pescar tudo Não, não, gente Agora Olha aqui Gente, então Esse foi Pera, pera, gente Vamos fazer só isso Não, Luca, vai Deixa eu pegar essa coisa aqui Para ver Eu vou pegar tudo Vai, Lucas Olha Não, pega tudo com a mão Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não mordeu Eu vou denunciar esse brinquedo Gente, então Se vocês querem Gente, estamos finalizando o vídeo Eu quero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Pera aí Não vou entender nada Calma, calma Gente, nós vamos finalizar o vídeo Nós vamos deixar o seu like Vamos deixar o seu like No canal Compartilha esses vídeos Com seus amigos Se vocês gostam Vai aqui embaixo Escreve Hashtag Brinquedos Se vocês querem Deixa o seu like E quem você achou Que ganhou Quem ganhou Mas foi Quem foi o melhor Pudim Hashtag Lucas Mas agora é minha vez de falar Eu não aguento sempre ficar falando não Aqui, gente Se vocês gostaram desse vídeo Compartilha o vídeo Que eu sou o seu amigo Deixe seu like E se inscreva no canal Se vocês não é E também Ativa o sininho Para receber todos os vídeos Tá, gente E agora, né A gente vai finalizar o vídeo Com Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau, tchau